Pois é, estamos em uma nova fase da campanha eleitoral, segundo turno, onde os candidatos começam a trabalhar outras e márias estratégias porque querem chegar ao Planalto. Dilma Rousseff já começou a reunir a sua equipe, coordenadores estaduais, deputados federais, senadores, governadores, todos se reunindo em Brasília para fechar a estratégia de sua campanha neste segundo turno. José Serra está até pensando em mudar o seu vice para angariar mais apoio, mais respaldo político. Nesse cenário todo da sucessão e da eleição em segundo turno, uma certeza, o eleitor vai ser mais do que ninguém procurado outra vez. E aí vai ser importante porque nós vamos ter condição de ver o embate das propostas entre Dilma e José Serra. Nesse contexto, os candidatos usam todos os tipos de argumentos e armas. Dilma Rousseff, por exemplo, já está apostando em Círio Gomes como seu coordenador da campanha no Nordeste. Por quê? Porque Círio Gomes não gosta muito de visa Serra e com certeza vai ser bom para bater em Serra. Aliás, Círio Gomes tem surpreendido. Ele que foi vetado para ser candidato a presidente, agora está do lado de Dilma com todo o direito de ser coordenador de sua campanha no Nordeste. É isso, Círio Gomes, não perdendo ocasiões e mostrando mais uma vez que sabe esta arte de, na política, engolir sapos. Hum. 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 Hum.